Olá meus queridos que acompanham o Wallace Gaia, é uma grande satisfação estar aqui com vocês trazendo mais um novo conteúdo e muito obrigado a você que disponibilizou tempo para que está acompanhando mais este conteúdo feito com muito carinho para vocês Hoje se trata de um podcast, o podcast para muitos que não sabem é um conteúdo feito para dar um tapa na orelha é um conteúdo assim, mais voltado para dizer umas verdades, sabe? Para a pessoa dar logo papo reto logo, sem nhenhenhen, sem aparecer bonitinho no vídeo até para não mostrar as canjicas, mostrar os dentes, estou brincando, estou brincando para descontrair mas aí o assunto que eu venho trazer aqui nesse primeiro material, mas no áudio, para ser um tapa na orelha de quem está escutando é um assunto chato, é chato, por isso eu até preferi trazer ele em áudio para que a pessoa tenha mais atenção no que escuta porque se trata de um problema muito sério que tem acontecido no nosso país e eu comecei a observar muito atentamente isso, depois que eu escutei um bordão um certo bordão aí que começou a aparecer da Copa do Mundo para cá nas redes sociais, na mídia, em vários lugares o bordão é o seguinte, o Brasil que eu quero ah, o Brasil que eu quero quando eu vejo uma pessoa falar isso na televisão, nos telejornais, aqui no Youtube em vídeos que pessoas já colocaram no aqui eu vejo coisas do tipo, cobrando governo, cobrando por uma saúde melhor, né cobrando por melhores moradias, melhores escolas e tals mas vamos colocar isso daí pelo outro lado vem cá, quando a gente vai para uma igreja, a gente começa a frequentar uma religião a gente vai no intuito de que? de que as coisas aconteçam melhor para nós de que nós tenhamos dinheiro, de que nós tenhamos mais saúde pode até ser, só que lá para que isso aconteça nós temos que fazer reparos na vida, né assim que acontece, a primeira coisa que tem que sofrer modificação não é o nosso interior, o nosso íntimo isso daí que o brasileiro deveria pensar assim antes de falar essa frase, o Brasil que eu quero quando se fala essa frase, vem logo na cabeça o que? o pessoal lá do Planalto lá, roubando pra caramba, né tomando dinheiro da gente, criando leis aí que não funciona tudo bem, mas vem cá será que ladrão e bandido só tem lá? aqui na classe pequena não tem não nós não podemos também fazer a nossa parte para ir modificando o que está errado aqui eu falo isso, sabe por quê? lá por volta de 1900 e bolinha quando eu era um small kid, eu já escutava as pessoas falarem uma piada assim, o Brasil é o país que quer levar vantagem em tudo o Brasil é o país da malandragem é, é o país da malandragem isso daí não está só direcionado ao carioca, é o brasileiro eu como moro num lugar menos favorecido eu vejo muito desse lado também, entendeu? e não é só por causa da localidade que eu moro eu vejo brasileiro muito malandreado muito gostando de levar vantagem, sabe? é muito malandreado o brasileiro e o brasileiro é assim, ele é do tipo que ele só vê o lado dele ele não vê o lado alheio se você perguntar a uma pessoa aí que é desfavorecida aí na sociedade o que ela quer de melhor para o Brasil certamente ela vai dizer algo que favoreça ela prova disso ninguém no Brasil gosta de crime, né? ninguém gosta de crime mas vem cá, e pagar por um serviço de gatunete não é gostoso não tem muita pessoa que está usufruindo desse serviço e não está nem aí não está nem aí acha que está muito certo o que está fazendo eu sei que a economia nossa não é uma das grandes coisas mas eu acho muito errado a pessoa fazer um lance desse depois que cobrar dos parlamentares cobrar do pessoal grande dos tubarões melhorias para o país e sempre apontando o dedo como se eles fossem ladrões como se eles estivessem na regalia e usufruindo de vantagens mas o brasileiro em geral tem essa mania de usufruir de vantagens outra coisa está relacionada à violência a gente reclama muito do aumento da violência, né? no filme Tropa de Elite uma frase que marcou muito foi a frase do Capitão Nascimento falando para aquele usuário de droga quem financia isso daqui é você, né não? tudo bem, então vamos mais adiante quando você financia o crime não é porque você é um usuário de droga por você fechar com o crime quando você apoia o tribunal do crime você já está cometendo mais crime do que quem está ali empunhando arma quando você tem sua briga com o vizinho quando você tem uma briga com o familiar e você recorre ao tribunal do crime você acha que isso está legal? está legal isso daí? não está legal quer dizer, você está subliminarmente e sem perceber você está compactuando com algo errado e você está alimentando o crime nesse país um país que já é tão sofrido e surrado outra coisa é na educação das crianças a gente reclama muito que as redes sociais o Big Brother o programa do Faustão e outras coisas que passam aí na TV como as novelas estão trazendo coisas sujas para a mente das crianças estão contaminando a mente dos nossos jovens mas e o que os jovens estão vendo em casa, hein? e a violência que os jovens estão vendo em casa às vezes tem um pai que é alcoólatra tem um pai que é até viciado está usando droga fazendo as coisas na frente das crianças as crianças estão vendo aquilo ali aquilo ali está alimentando o que? coisa boa? não está alimentando coisa boa está alimentando coisa muito maligna e tornando aquele jovem que está vendo ali em um ser revoltado com a vida para amanhã ou depois ele está no meio da sociedade aí ele ter até argumentos para cometer as atrocidades dele e vai colocar a culpa nisso que ele viu em casa não é não? portanto, eu acho que a primeira modificação tem que partir de nós tem que partir de berço porque é aí que está começando os problemas muitas das vezes a criança tem um transtorno psicológico a vez começa até na adolescência adolescente tem muitos problemas o pai não observa o filho não sabe o que ele anda fazendo deixa ele no quarto lá enclausurado lá com o computador dele com o pc gamer dele com o playstation 4 e vai ver o futebol e vai para o lazer vai jogar uma sueca com os amigos só que aí não sabe que o garoto que está lá ele está na puberdade ele está começando a ter contato com outras pessoas com outras crianças que pode ter pessoas alienando ele ele pode estar sofrendo ali uma violência ali até cibernética até ele pode estar aprendendo coisas erradas ali trazendo para o meio da família aí depois quer cobrar o garoto quer botar a culpa nos outros não pode ser assim a gente precisa adquirir o hábito de olhar mais nossos jovens porque são eles os capazes de dar a nós o Brasil que eu quero e não ficar botando culpa só no governo o governo é difícil modificar e não vem contar com a direita não que a direita vai se corromper assim como a esquerda e vai continuar tudo na mesma coisa as coisas só vão mudar partindo de nós a gente que tem que dar o primeiro passo para fazer algo melhor por esse país mas não, a gente não para de pensar em recriação Copa do Mundo foi uma prova disso a Copa do Mundo eu vi nas estatísticas que em primeiro lugar a torcida que mais lotava os estádios era a torcida da Rússia nessa Copa de 2018 e em segundo lugar a maior população de torcedores que estava naquele país era torcedores do Brasil então como é que eu posso acreditar que o nosso país, o Brasil está vivendo uma crise? como é que eu posso acreditar que nós não temos dinheiro? que nós estamos fragilizados financeiramente? se as pessoas tiveram dinheiro para viajar esse monte de burguês tem dinheiro para viajar tem dinheiro para gastar com bobeira daqui a pouco chega o final de ano vai começar a queima de fogos do Réveillon vai começar os shows que não são gratuitos são shows caríssimos e vai aparecer dinheiro de não sei aonde para gastar esse povo vai ter finanças para bancar esse divertimento aí emenda com carnaval chega o carnaval a mesma coisa você assiste aí o desfile de escola de samba pela televisão que você não tem dinheiro para ir para um sambódromo e se você é uma pessoa sensata você não vai gastar dinheiro com isso dando o país passando por essa dificuldade a não ser que você não esteja passando isso mas se você que está me escutando você é um desses brasileiros que querem um país melhor e tem ciência de que o país está passando por uma grave crise você não vai jogar seu dinheiro fora com isso você vai investir em outra coisa em sua casa em educação para o seu filho é isso que você tem que fazer não ficar cobrando aí das autoridades e ficar aí aparecendo em entrevista falando um país que eu quero isso não existe o povo brasileiro está com a mania sabe de que? de vir de berço com costumes costumes bizarros costumes que não estão adequados para viver em harmonia no meio da sociedade e com isso o brasileiro não quer mudar os próprios costumes para atender a melhorias o brasileiro quer que a sociedade mude para atender a ele próprio é isso que está acontecendo portanto eu não sou a favor da pessoa ficar por aí dizendo o Brasil que eu quero se eu fosse dizer essa frase se fosse um repórter me entrevistar e perguntar Wallace qual o Brasil que você quer? como seria? a minha resposta é o seguinte que nós venhamos a fazer modificações em nossas vidas que nós venhamos a perceber os nossos erros que nós venhamos a buscar melhoria para nós primeiramente mas melhorias que torne a sociedade melhor não que a sociedade tenham melhorias que só sejam beneficentes para mim próprio a melhoria tem que vir em prol de todo mundo num conjunto um todo para que todos sejam satisfeitos e o principal de tudo respeito acima de tudo está faltando muito isso na nossa pátria um pouquinho mais de respeito e amor ao próximo e o papo foi dado eu espero que tenham gostado desse conteúdo hoje na base do podcast hoje não foi aquela coisa hollywoodiana que você está acostumado a ver aí do Wallace Gaia falando aí mas serviu para mandar mensagem e eu precisava disso obrigado a você que acompanhou meu conteúdo até aqui e até a próxima valeu